E fala aí galera, tudo bem? Tudo bem aqui? Fala que eu vou deixar os games trazendo mais um vídeo para vocês, e esse é o Brawl Stars Real, vocês sabem que eu ganhei nas caixas estrelas, eu ganhei a Mets galera, finalmente Brawler, é o novo Brawler que a gente vai jogar agora, a gente vai deixar nesse vídeo na classe 10. Se você não se inscreveu, se inscreve-se, vai no meu canal, vai na playlist e vai, faz tudo, então vamos jogar o combate, com a Mets. O robô dela, que ela mais rápida, não vem usando o Super, e ela também, o robô daquela tem 4 tiros, isso é muito impossível de vencer. Ah, quase me matou. Caralhão, matou galera. Caralhão, matou. Caralhão, matou o futebol, sem voltar o lobby, jogando sem voltar o lobby, até na classe 10 galera. Vai durar uns 15 minutos para ver o seu vídeo. Eu acho, vai ser mais rápido. Pronto galera, conseguimos de novo, agora em primeiro lugar eu vou subir aqui Ah não, não é para voltar ao lobby, galera tem a vó aqui, tem que voltar galera, que chato, que chato sem voltar ao lobby, só porque eu mexi ali e já fala para voltar ao lobby, que chato Ai, está travando aqui, entendeu? Já era Estou dando dano aqui Pronto, eu venci facilmente, galera, que é fácil Eu vou ficar aqui Go, 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 go! Go, go, go! Ela não é boa, eu não vou ficar aqui então já era Já? Pera Já estou aqui Vai ficar Pronto galera Ah não, vou voltar ao lobby de novo galera, é sacanagem Já tem oito cartas galera Tem que ganhar os pontos de poder da Sherry aqui ó E eu já tenho com todos os meus acessórios o poder certo, meus brothers Então vamos, de novo Vou deixar a Mets na classe 10, vai ser muito boa Ela é boa, a Mets galera Deixa eu ver uma coisa aqui, do lado Olha, é muito legal Quando eu abrir a caixa galera, eu vou abrir junto com vocês, tá galera? Quem fez isso? Quem fez isso? Que isso? Como é que foi isso? Perdi dois cartões Não, não, não Aquela Mets foi o brava Eu não sabia Preciso ficar sem burro Essa é a Jess pode ser Ah quando eu estou ali Ela quer me atacar só porque eu ia me rodar, não Não diz O peito ai que estava lá é tão horrível galera Ah não de novo eu tô com esse estupendo aqui galera vai ter o Brawl Talk galera no dia no sábado que é o dia dia 9 do maio e pode ter a remodelar é a moderação do corvo também sabia não o belto aqui a gente não sabe né e vamos jogar com o momento com internet ruim e tá péssimo então aquele quarto galera e não funciona bem direito tá difícil galera e recuperar agora galera já é sete minutos eu ganho muitos tempos eu vou ser sempre mano que legal é essa só tem me de comunidade né que isso tá difícil galera eu vou recuperar os troféus tá galera não vou pausar vocês tem que ver todas as minhas partidas que que é isso que eu tô esperado E aí o que eu vou tá travando o óbvio e aí se eu abri amigo a caixa ponta estelar galera com pé não e nada aí quando eu abrir a caixa grande não vai vir nada aí eu abri piscos mas como eu pensei ah deve ser é para da Estrela da Shadow, aí veio a Mads e eu fiquei surpreso que veio ela falta dois minutos pra completar agora, eu vou ganhar ninguém me engano foi muito azarado agora antes eu tava muito azarado, galera faz muitos dias que eu não ganho nada vamos ver se o Corvo tá de brincadeira queria o Corvo, galera nunca botei ele meu, um dia eu vou ter mas vai demorar um ano porque tá eu tô azarado de ganhar né já tinha ganhado isso aqui é bom mano, como que aparece um monte de cara tá difícil, galera tá muito difícil só foca meus vingares pra ficar da hora na conta igual do John Wayne antes não, já era você isso aqui quer me desafiar aqui não, já tinha como isso aqui o Mr. era muito chato, galera o Mr. meu Deus era muito chato eu tô com um monte de pessoa chata e gente boa isso é o ruim do Brastard e o Brastard tem aquele negócio de quando você fazer gol contra o futebol você não joga mais para 18 horas isso é muito bom ninguém ia fazer gol contra mas se fizesse ninguém ia jogar porque sempre o cara faz gol contra do nada tá no nível iniciante mais um nível iniciante nossa eu matei o cara com 80% de vida meu Deus tá vendo absurdamente vou pular hoje hoje quando se eu voltar a série é sonho que geração vocês tem que deixar nesse vídeo 6 likes e 5 likes com eles eu não lembro não lembro mas o máximo tem que ser 10 likes porque eu não tenho muito like só tem aquele vídeo lá engolindo o futebol com 37 likes e um dislike não sei que eu lembrei o dislike deve ser algum invejoso porque tem muito like e eu tenho 4 de minuto que é que morreu eu tô muito fã do corvo eu amo a ult dele o povo aqui não dá muito dano mas ele é muito chato ai meu deus eu não falei dá muito dano a ulti dele a ulti dele vira o jogo passa 7 vai que tá difícil isso é muito difícil galera eu quero primeiro lugar agora a Max ela é dos melhores jogos os míticos mas o Sprint também o problema é que é melhor o Sprint ou o Max comenta ai galera quem é melhor o Sprint o Max eu acho que é os dois os dois são bons não o Sprint é mais roubado porque o peor acessório que acontece também é a Max causa de um acessório que faz o morte que que é isso já volta galera voltei galera aqui ó já tô aqui ó tô sempre olhando 3 instantes sobre isso ai 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 o ataxe forte tá que eu sei o ataxe forte aqui ó isso galera não tinha como é essa já tá a bela dele ainda falta muito pra falar vai dar uns 22 minutos pra ela tá difícil e a Supercell sabe o que aconteceu agora tá mais difícil de ganhar braga agora todo mundo tá azarado agora porque agora os vezes os caras compram tipo 15 mega caixa que é uma promoção muito boa que é 112 reais todo mundo tá azarado só ganha 3 brandas ou 1,1 brandas só ganha essa sorte meu deus galera tá difícil já volto galera galera eu perdi assim tem corte isso é rápido galera né 3,2,1 blaster não só não só não 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 é isso mata o outro ah não tá super super calma deixa eu não não é isso vai ter facilmente ela é em todos os dias ela tá nervosa Meu Deus, que coisa é essa? Tá infeliz, fica bem melhorado Mano, isso vai ser Vai demorar bastante, galera Já vai deixando aqui E compartilha Pede pra redes sociais Meu Deus Contém de uma porção Perguntou fora, galera Que moidade Só que você não pode jogar outro mal pra galera Porque tá impossível E aí Turn into mad Vou jogar um futebol, galera Vou jogar um futebol, galera Vou jogar um futebol Vou jogar um futebol Vou jogar um futebol Só que você não pode jogar um futebol Vou jogar um futebol VBoho Futebol Futebol